O século, rapaziada, arrombado, deram uma porrada aqui, aqui ó o buraco, o que fizeram. Aí não fica peixe, rapaziada, esse veio limpo de sargaço, mas o buraco arrombado na pontinhola. Aí, rapaziada, não pega nada, arrombaram mais na pontinhola, isso aí, uma lixa grande, uma caranha. Vamos pro oitavo, esse não pronuncia nada, rapaziada, mas ainda bom, vamos lá, pegamos o gol, já tá passando sargaço. A tendência é melhorar, beleza? Chama na calanga e a pé na mura, carralho de pau e vamos pro próximo, vamos pro próximo. O vento tá espoletando um pouquinho agora, porque é enchente e aí o vento tá um pouquinho mais gerado, beleza? Mas dá pra trabalhar. E pra voltar a gente vai quase a poupa que o vento tá abrindo pro norte. Turma dos Mamute, chama na calanga! E aí, rapaziada, esse aí já deu sargaço no rio. É, dentro já deu sargaço no rio, mas dentro já deu sargaço no rio, mais 30 pessoas, corre na costa. Esse tá gordinho, esse aí é o quartuleiro, rapaziada. Rapaziada, isso é tão gostoso aqui no Nantune, fritinho, quase relomático, hein? Olha que buzinho bonito, rapaziada. Parece um puxa-péu, o negócio aqui é pequenininho, mas é bonifio que é medona. Olha, lambasta! Olha, lambasta, graúda, rapaziada! Chama na calanga! Chama na calanga,amada! Chama na cala, gente! Chala e Davi! Leandro Fusunato! Três! Né, isso aqui é! por um 4 agosto olha rapaziada a coisinha linda como ele está inchadinho coisa mais linda rapaz olha esse aqui está inchado vai se embora meu filho dá bola dá bola dá bola vamos para o próximo rapaziada esse aqui vai melou, deu pra melar vai se usar na lambaga dos vomutis, pega um terapia quem é lambaga rapaziada lambaca é a boia é o jabá olha aqui, quem é que nelore caco de velha lambasta é grauza chama na galanga lagosta vamos para o próximo vamos para o próximo o nono rapaziada deu um sergato um deduzinho e mais duas da jupinha pequena a gente está cansado já porque está pesado os covos beleza aí a de salve rapaziada vai jefes do recife Samuel, Gavi e Lena chama na galanga jefes do recife e é isso aí rapaziada a gente está indo devagarzinho por aqui já que já está cansado porque hoje é força que sargaço mas ainda deu os saramudos nesse covo os saramuletezinhos o Giluba está despescando para aumentar o dedo da lambaca beleza e essa espécie aqui rapaziada olha que buzinho cheio de espinho chama na galanga vai simbora meu filho isso aqui é os gata pível isso é gostoso demais rapaziada a carne desse bicho aqui olha ele olha a cor de chife olha Maria Alice vai simbora minha filha se não lhe comer daqui para baixo você está salvo foi a primeira vez que nós nos amamos no quarto de hotel faz um pouco cheiroso e macio seus lábios não fosse com a gosto de pé foi a primeira vez que nós nos amamos no quarto de hotel estamos quase indo embora Juliano e Chefson aqui em Águas Paraibana Juliano e Jefferson e João Pessoa rapaziada salve para Naldo Andrade chama na galanga Naldo ele salve especial também rapaziada para Roberto Almeida do Recife chama na galanga Roberto olha o Saramu com a gelomática rapaz a renha está cansada a renha está cansada e o atoleiro vai revigorar as forças já são 1h12 da tarde rapaziada salve para Neildo de Guarulhos de São Paulo rapaziada também ligado tem uma multa olha a garajuba do atoleiro é pequenininho mas vai para o atoleiro rapaziada chama na galanga garajuba ela é miúda mas está gordinha você vai para o caldo minha filha e é isso aí Ilana Medeiros o motor aprovou o XP da Toyama chama na galanga rapaziada o motor é bom galera esse motor rapaziada eu comprei na Nandas Barreto máquina motores de peças 1260 São José Recife com a Ilana Medeiros que confiou na turma do Mamuto inventou o motor sem cheque sem cartão e sem entrada para pagar na promissória beleza o motor está aprovado eu acho que o nome mais adequado para esse motor é Calangão Black chama na galanga calangão o que vocês acham essa galera calangão porque já é chama na galanga olha para aqui que tamanho olha o tamanho do camarão rapaziada vai se embora meu filho mas você vai ser isca lá para baixo você não chega lá embaixo chega juruba chega nada vamos para o décimo rapaziada vamos para o décimo o negócio está abelando devagarzinho anota talvez o Mamuto arrume o dedo da Lampaca hoje décimo rapaziada a gente vai ficar nesse vai ficar outro foco na semana retrasada a gente pegou e os foco que deram a marca um tamanho bem mistério não dá para ir outro que eu não sei não achei pode ser o sargaço deixando para quatro semanas e esse é o último esse é o décimo imagina ficar um vai ficar um sem pegado o chefe já tinha pego na semana retrasada esse deu os quatro saravuletas no Alagoas e no Alagoas beleza e a gente não é não é máquina rapaziada aí somos mamute somos guerreiro não chora nem churuminga mas tudo tem limite tudo tem limite galera chama na calanga e agora vai ser a hora do atoleiro a moda mamute para revegurar as poças né juruba é a melhor hora com aquelas aquele espumante para brindar as canecas do mamute vieram hoje rapaziada olha o cangulho e o girafa rapaziada juruba é a riada é a riada isso é bom demais olha o outro olha o chifre do bichinho camarão no Japão e Tiago Fumacinha e o Baiano Souza olha bichinho chama na calanga isso aqui é cara una preta rapaziada ela é escura assim mas a cara é bem alvinha agora é bom é o caldo dela para a gente tomar banho que é um perfume bom medonho viu né juruba tá simbora minha filha tá simbora juruba tá dizendo quem quiser arrumar uma namorada é tomar um banho no caldo dela olha a produção dos mamutes rapaziada meio de meia meio de meia caixa de peixe olha lambacha criauda caco de peira nelore gato nelore chama na calanga vai completar a lambaga dos mamutes agora a pescaria de peixe foi fraca também mas tá de bom tamanho a gente não mudou nenhum rapaziada todo mundo quer pegar muito né mas ainda tá ruim vai pra frente vai melhorar é só ter fé beleza chama na calanga e a pé da mura cavalo de pau que agora a gente vai chamar na calanga com o calangão calangão breco que agora é água pra na era correda aqui pra ilha de maracá tchau juliano tchau jeff meu parceiro águas paraibana só pra semana ufa hã vem a mura tchau tchau